Música, música, música para aula de dança. Se não tiver música, a gente dança sem música. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Adivinha por que eu e o professor Anderson começamos dançando? Por quê, professor? Porque vamos começar aí o nosso estudo, o nosso percurso com a dança, é isso mesmo, habilidades todas voltadas à dança, não falem credo da música. É isso aí, turma, já colocando o professor Anderson para dançar, porque antes eu coloquei ele para tocar instrumentos musicais, essa é a habilidade do arrasto-sofá que vai ter dança. Bom, turma, nós vamos começar o nosso segundo IDS, habilidade de dança, mas antes eu tenho alguns recadinhos para passar. Primeiro, eu gostaria de lembrar aos professores que nós seguimos o caderno do professor e do aluno do currículo, tá? Então, eu não tenho como, assim, a gente não foge muito do que está acontecendo. O que eu percebo? Que alguns professores escrevem assim para mim, ai professora, aula repetida, aula repetida? Às vezes elas não são repetidas, mas elas são muito parecidas, por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que vai acontecer aqui na aula de dança. Tem uma habilidade chamada elementos constitutivos da dança, só tem um. Não existem elementos constitutivos da dança para cada série, para o sexto, sétimo, foi dado para o nono, só tem um. Então, o que eu faço? Eu faço as variantes. Então, elementos constitutivos da dança, no sexto ano, são danças folclóricas, no sétimo, dança clássica, no oitavo, dança indígena, africana e afro-brasileira. No nono, contemporânea e moderna. Então, outra coisa que acontece, assim, mesmo que as aulas fossem repetidas, o que não são, porque eu e o professor Anderson estamos ao vivo, a gente não consegue repetir exatamente a mesma coisa. Os alunos são diferentes, nós não podemos esquecer que nós, apesar de serem os professores que estão no chat, nós estamos dando aula para os estudantes, para os nossos queridos alunos. Então, aquele aluno que estava no sexto ano, provavelmente não está no sétimo, porque enquanto a gente está dando aula para o sétimo, o sexto ano está tendo aula de ciências ou matemática. E assim consecutivamente. Eu sei que o professor, que é o meu caso, é o meu caso do professor Anderson, nós somos os únicos para para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Então, o professor tem aquela sensação que ele está passando pela mesma aula, mas só lembrando, turma, que são alunos diferentes e séries diferentes, tá certo? Só para começar o nosso recadinho. Hoje, a habilidade vai começar com a habilidade do ano passado. Só para a gente se ambientar, né? Eu vou sentar também, eu não aguento. Eu não aguento a aula em terra inteira. Só para a gente se ambientar, a gente vai começar com a habilidade do ano passado, que é a EF06, a R09, pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças folclóricas, reconhecendo e apreciando como posição de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Então, estamos começando com o EF06, na próxima aula a gente já entra no EF07, tá? Me conta aqui pelo chat, e eu tenho certeza que você lembra. Quais danças folclóricas você conhece, que você lembra, que você pode citar aqui para mim? Vamos lá. Diz aí para o professor Anderson, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá, bom dia. Bom dia, bom dia. Está chegando aqui, professora Cristina inaugurou aqui quadrilha. Boa. Nós temos a professora Cláudia, que citou a Catira. Professor Daniel comentou a dança de roda. E algumas pessoas comentando quadrilha também. Professor Valdeci diz, dança Catira e o Coco. A Pro Edna traz a dança de fitas. E aí, maracatu, dança do pezinho, olha só. O jongo, o fandango e assim vai sucessivamente até o fim do mundo. Muito bom, boas lembranças. Então, relembrando, danças folclóricas. Essas danças tiveram sua origem nas manifestações trazidas pelas culturas europeia, indígena e africana. São importantes manifestações culturais de um povo, grupo de pessoas ou região. Retratando suas origens, agregando música, trajes típicos, lendas, religiosidade, adereços, entre outras coisas. Elas são transmitidas, geralmente, de geração por geração, o que é muito legal. Danças folclóricas. Aí temos as danças folclóricas no Brasil. Temos as danças folclóricas paulistas, aqui do nosso estado. Nós, em terras paulistas, herdamos muitos traços da cultura africana, também da europeia e da indígena. Existem festas e folguedos que ocorrem nas ruas, em estádios e praças públicas, que são acompanhados por músicas, cantos ritmados e danças coreografadas. Conhecemos essas manifestações por meios de festas, em homenagem a santo ou comemorações religiosas, como, por exemplo, a festa junina, né, professor? Na verdade, a princípio, era uma festa religiosa, né, hoje se tornou parte do nosso coração e eu estou morrendo de saudade de uma festa junina. Isso é, a professora Vanessa trouxe o comentário da Milena e ela fala, quadrilha é a única que eu conheço, então agora vamos conhecer outras também. Agora, que legal, vamos conhecer. Então, vai mais uma aí, ó, Jongo ou Caxambu. Jongo é um folguedo de origem africana, que ocorre para comemorar o dia 13 de maio e nas festas juninas para homenagear São Benedito e comemorar o dia 13 de maio também, que é o dia da abolição da escravatura. A coreografia é realizada em roda e acontece em praças públicas, às vezes em torno de uma fogueira com toque de tambores. Cidades que mantêm a tradição, aí turma, de Guaratinguetá, Pirapora, Tietê, Piracicaba, Cunha, Lagoinha, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga e Taubaté. Você que é dessas cidades aí que eu citei, está assistindo a aula, comenta, tem Jongo ou Caxambu aí na sua cidade? Nessa época de maio, ela está chegando, né, ó, 13 de maio, era para, se estivéssemos normal, era para começar os folguedos. E aí, tem alguém dessa galera aí? Se não tiver, a gente passa para assistir um pouquinho do Jongo. Alguém? Alguém? Ainda não, mas acho que quando tiver no vídeo vai chegar. Então, turma, vamos apreciar um pedacinho do Jongo? Foi no Jongo que o perigoso se ferrou, foi no Jongo que o perigoso se ferrou, foi no Jongo que o perigoso se ferrou. E aí, turma, só um trechinho do Jongo. Mas dá vontade de sair dançando, né? Ó, a Pro Sandra falou assim, por favor, me passe o site ou o link da dança do GPS. Pro Sandra, eu tenho um canal no YouTube, que é Fernanda Maria Borges, todos os vídeos que eu uso aqui estão lá. Aliás, tem vídeo também que eu não uso aqui, mas que estão lá também, sempre referente a nossas danças. É Fernanda Maria Borges o canal, tá? E aí tem todos os vídeos, aí o que acontece, tem vídeos que são super longos, eu passo só um trechinho, fica lá na íntegra para vocês assistirem. Tem de todas as aulas, então tem vídeos de dança diversos. Olha aqui a Pro Ana Cláudia, da Escola Estadual, professora Célia Keiko Iqueda, de Pinda, Mojangaba. E aí, em Pinda tem? Tem as danças, tem o Jongo ou não tem? Ok, vamos lá turma, seguindo. Makulele é uma mistura de dança, luta e jogo, que utiliza batida de bastões de madeira e é dividida entre cantadores e dançadores. Batem-se os bastões em ritmos fortes e com passo bem marcado. Os instrumentos utilizados para essa dança são atabaque, pandeiros e viola. Às vezes, eu já vi variações, ao invés de usar bastões, usarem facões e já vi também variações de usarem tochas de fogo. Então, muito legal, dá para procurar depois o Makulele dentro do YouTube, dos canais aí, que você vai conseguir ver as variações. E eu trouxe um pedacinho para a gente assistir. Sabe-se muito da cultura afro-brasileira e indígena pelas histórias que são passadas de geração a geração. Uma delas, e que está ligada às danças tradicionais da capoeira, é o Makulele. Conta-se que na época do Brasil Colônia, havia uma tribo em que os homens saíram para caçar e o membro permaneceu com as mulheres e crianças. Mas a tribo foi atacada por uma tribo rival e Makulele defendeu a tribo com apenas dois bastões de mão, vencendo a batalha. Bom, pessoal, só um trechinho mesmo. Eu quero ler um comentário aqui da ProSandra. Ela falou, temos aqui em Piracicaba a família Soledade Tradicional. Ai, fiquei muito curiosa. E um comentário pro Emerson. As cantigas de Jongo denotam a comunicação dos escravos, nas quais seus feitores não podiam saber. É isso aí, turma. A dança conta a história também. Isso. Aí tem o professor Luiz, que diz, não me recordo dessa dança em Piracicaba. Me lembro do Batuque e a Congada na Festa do Divino. Que aqui tem um comentário aí que complementa da professora Vanessa. Que ela diz que em Piracicaba, em Pindamonhagaba, tem a questão da Congada e a Festa de São Benedito. Então, a gente vê a nossa região bastante rica, folcloricamente, também em dança. São Paulo é muito grande, né? Aliás, turma, quando tudo isso acabar, começar as festas nas cidades, convida eu. Eu vou, viu? Sou super festeira. Quando a gente vai nessas festas tradicionais, é igual o professor falou aqui, ó, pro Marcos. Já presenciei uma apresentação de maculelê. É arrepiante. Eu nunca vi pessoalmente. Eu tô doida pra assistir. Terminando todo esse convite aí, começando as festas nas cidades. Uma que eu tenho certeza que eu vou em Olímpia, que tem o festival de folclore. Isso já tá super marcado. Esse eu vou mesmo. Vamos lá, turma. Continuando. O frevo. O frevo é uma dança de passos complicados e muita improvisação. Que mistura rodopios, gingados, passos e malabarismos. Os dançarinos utilizam uma sombrinha colorida aberta. Ela foi reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A palavra frevo tem origem no verbo ferver. Porque o frevo é uma dança rápida de ritmo acelerado. Parece fácil quando a gente vê o frevo, mas, nossa, tem que ter fôlego e muito pique. Eu trouxe um pedacinho do frevo pra gente assistir. Vamos lá. Ó, turma, eu trouxe dois vídeos pra gente comparar. Eu trouxe esse, que é dançado numa rua. Que é dançado, assim, ao ar livre e trouxe um outro. Espero que vocês gostem também. Tchau, tchau. 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 E aí, turma, é demais, né? Dá vontade de dançar, música animada, colorida, eu adoro, gente. A Pro Milena falou assim, Fernando, o Festival do Folclore de Olímpia é maravilhoso, nós do interior adoramos. Gente, tô doida pra conhecer. Pena que são seis horas de viagem daqui de São Paulo. Mas eu vou, assim que tiver, convite comprado já. Quero muito ir, conhecer. Aqui, ó, o Pro Eduardo, ele traz um comentário interessante que o frevo origina-se com as capoeiras e seguranças que iam à frente do grupo Danças Brasileiras com Antônio Nóbrega Vídeo. Então, já sugeriu aqui um material pra gente também. Valeu, professor Eduardo. O que mais? Mas você tinha lido um comentário legalzinho. Professora Maria Clara comenta que o frevo é um patrimônio imaterial. Exatamente. Legal. Então, seguimos, turma. Que bom que a Pei Leonardo Lopes Bonfim está amando a aula. Obrigada pro Ana Paula. Um beijo pra todo mundo aí. Vamos seguir. Bomba, meu boi. Eu tô falando das danças não só do estado de São Paulo, mas como do Brasil todo, tá, turma? Então, por isso que o frevo, que é mais o Nordeste, eu trouxe também o Buma, meu boi também. Então, o Buma, meu boi, também chamado de boi bumbá, é uma dança tradicional brasileira com personagens humanos e animais fantásticos, que conta uma lenda que envolve a morte e a ressurreição de um boi. E aí, essa lenda, ela tem N mil variações, tá? Essa festa está em todas as regiões do Brasil. Existem grupos chamados de bois, que são agremiações que realizam desfiles e apresentações utilizando a figura do boi e, às vezes, essas agremiações competem entre si, como tem na cidade do... é do Pará, eu acho. Lembra aí, gente, o nome da cidade? Aqui, ó, Boi Garantido. Mas onde que era mesmo? Boi Garantido e o outro boi, com o nome do outro boi, lá eles competavam. É um lugar também que eu tenho vontade de ir, viu? Parintins, professora Laura. Parintins. Nossa, eu tenho morro de vontade de ir também. Deve ser, assim, um espetáculo. Bom, trouxe pra gente alguns trechinhos de alguns vídeos. Vamos assistir. Apoio do Parintins, professora Laura. Ó, Bíblia, a gente. Ó, Bíblia, a gente. É um negro, né? Vinha tava na fogueira. É um negro, né? Vinha tava na fogueira. Ibo, ue, boi, boi, de São João. Tá bom! É a lenda do Bumba pelo boi. É a história de um escravo que cortou a língua do boi do patrão dele pra dar pra mulher dele, que estava grávida. Aí o boi morreu, aí chamaram os índios e o Bajé pra ressuscitar ele, ele ressuscita. Aí fazem uma festa pra ele, faz um barco. Aí ele tem uma careta e seus chifres em vários tamanhos. Isso aí, turma. Bom, trouxe mais um, mas eu queria pedir desculpa para os professores de Geografia que estão na aula, que eu falei que Parintins é no Pará, é pra aqueles lados. Desculpa aí, mas já um professor já corrigiu, né? Isso, pro Fábio aqui, obrigado pro Fábio. Ele disse que o boi-bumbá tem uma estrutura diferente e Parintins fica no Amazonas. O Bumba-meu-boi não concorre e o boi-bumbá tem essa concorrência aí. São estruturas cênicas e musicais que têm as suas diferenças. Legal, e aí o Projúlio falou do nome dos festivales de Parintins, o Garantido e o Caprichoso. Era isso que eu queria lembrar. Turma, vocês sabem que vocês me ajudam a aula que é coletiva, né? Somos nós e vocês juntos. Tem mais um vídeo do boi-bumbá, vamos assistir. Eu vou e chego lá na beira do Serrano. Bom, Turma, eu tô trazendo os vídeos diversos, que é pra gente ter uma noção de, assim, você vê, o primeiro vídeo que a gente passou, ela conta até a história, uma das histórias que são contadas. No segundo é só pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que é quando é dançado dentro de um palco, o primeiro foi na rua. E vamos pra mais um pra gente ter bastante referência. Uma das mais belas tradições maranhenses, o bumba-meu-boi foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A celebração que movimenta a economia local é uma das identidades culturais do povo brasileiro. O bumba-meu-boi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e também de lendas da região. Possui variedade de estilo, diversidade de grupos e, principalmente, estabelece relação com a fé, a festa e a arte. O bumba-meu-boi recebeu reconhecimento nacional em 2011. A inscrição na lista da Unesco vai proporcionar ao bumba-meu-boi uma maior visibilidade, o que vai contribuir para reforçar a imagem culturalmente diversificada do Brasil. Tá aí, turma, uma matéria da TV Brasil confirmando que é agora um patrimônio imaterial. Bom, eu tô lendo aqui que a galera tá adorando, é muito legal também, adoro esses vídeos. Porque a gente fala de dança, eu não consigo dançar tudo que dá pra dançar, mas pelo menos a gente tem que mostrar como que é, né? Agora, me conta aí pelo chat, turma, com quais danças folclóricas que a gente assistiu aí, você mais se identificou e por quê? Ah, vou falar a minha, você, qual você mais se identificou? Olha, eu gosto muito do bumba-meu-boi. Eu acho incrível porque ela tem uma relação histórica, então você consegue ver diversas dimensões aí do nosso país, né? A gente tem a questão da cultura popular, a cultura que vai nascendo da criação coletiva das pessoas, então é um desenvolvimento muito interessante. Bom, o que eu gostei mais foi do jongo, porque se eu tivesse que escolher uma pra dançar, seria o jongo, que eu acho mais assim, é mais tranquilo, mais ritmado, acho a vibe assim, combina mais comigo. Mas aí é por gosto, não tem assim a ver com... Eu gosto mesmo do estilo da música, do som, dos batucos, é o que eu mais gosto. E a galera aí, o que que tá? O ProEdson, ele disse que gosta da catira, então aproveitando aqui, eu lembro que lá em Bofete, na cidade onde eu morava antes de vir pra cá, tinha um grupo de catira e o professor José Luiz dançava catira. Toda vez que eu falava, ah, pessoal, catira, professor José Luiz dança catira. Ai, que legal! Então um abraço aí pro professor José Luiz e o pessoal da Naerson Miranda, um abração. O professor será caçado por mim. Nossa, agora que você tá falando, entrarem em contato, porque eu quero um vídeo seu, professor! Dançando catira. Aliás, quem souber dançar coisas, por favor, manda pra mim. Preciso muito de danças. Vamos lá, eu tava lendo uma interessante aqui, é o Cauã, Frevo por ser uma dança colorida, transmite alegria. Isso, bem legal mesmo. Aqui, a professora Valdete diz, Frevo, pois amo, sou pernambucana. Eita, coisa boa! Pro Tânia, jongo, porque já participei da dança. Ah, quero participar, gente. Quando tudo isso acabar e tiver jongo na sua cidade, me chama. Quer participar de tudo, né? Ó, pro Mirla, falou a mesma coisa que você. Bumba, meu boi, pois tenho um sentimento forte. Professor Jefferson diz aqui, me identifico com o Frevo por ter nascido no Nordeste, tenho isso na veia. Isso aí, professor. Bom, turma, a aula já está acabando, a gente vai pro nosso desafio, que eu adoro receber. Gente, a gente recebe muita coisa legal, viu? Então, hashtag eu no CMSP, é arroba Fernando Underline Maria Borges ou arroba Anderson Félix Santos. Continue a pesquisa em casa, procure mais danças folclóricas, e depois você pode me mandar vídeos, fotos suas, ou desenho dessas danças, até foto, ou vídeo já antigo, que você já dançou, eu vou adorar receber. Quem quiser ver os vídeos das aulas, vê na íntegra, com mais calma, o YouTube é Fernanda Maria Borges, só se eu não estou enganada, tá, turma? E espero que vocês tenham gostado da aula, não esqueçam de nos avaliar. Próxima aula a gente já entra com matéria direitinho do sétimo ano, pro... Então, obrigado pelo convite, e pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente, é isso mesmo, essa dinâmica aí da gente trabalhando tudo junto, e levando sempre o melhor aí pra vocês, e os alunos, porque vocês são essenciais. Foi um prazer. Tchau, turma, até semana que vem. Tchau.